Para encerrar o primeiro Rondônia Fashion Experience, um desfile foi preparado com 14 indústrias rondonienses. A nossa indústria de confecção é forte, só que muitas pessoas não conhecem, então nós resolvemos trazer um conhecimento, um evento de conhecimento aqui para Porto Velho, fazendo um desfile no shopping, para que realmente as pessoas conheçam o que a gente tem de melhor em termos de indústria de confecção aqui no estado de Rondônia. O primeiro dia de palestra na tenda de palestra do SEBRAE, que foi montada no Espaço Alternativo no centro de Rondônia de Goura, foi dedicado à pecuária leiteira. O nosso principal foco é mostrar isso, desde o início da atividade até ela tornar rentável, como ele vai fazer passo a passo para ele crescer de forma viável dentro da atividade. O que os meninos fazem com a gente, orientam os produtores, explicam para a gente direitinho o que tem que ser feito e a partir do momento que eles explicam para a gente e a gente combinam o que tem que ser feito, se a gente fazer o que eles pediram para a gente fazer, funciona muito bem. Em Ariquemes, o projeto Jovens Empreendedores, primeiros passos, já é realizado em cinco escolas. A meta para este ano é aumentar para 11 escolas beneficiadas. Então, assim, nós gostamos muito, nossos professores, profissionais da educação gostaram muito porque nós vimos o brilho do olhar das nossas crianças, né? Então, as professoras, as professoras, elas aguçaram, elas passaram curiosidade para essa criança, né? Falando do objetivo da educação empreendedora. Aí que elas conseguiram trazer a criança para esse benefício que é a educação empreendedora. Por um exemplo, minha mãe foi lá e fez um bazar. Daí, ela tinha feito uma festa na faculdade dela. Ela ganhou dinheiro com essa festa, apresentando lá nas Cixas. Daí, nesse bazar, ela ganhou muito mais do que a festa da formatura. Então, quanto mais baixo, mais melhor. O empresário consegue criar um conceito mental, né? Uma ideia de implementação do negócio. E ele passa pela parte de planejamento, pela parte de compra inicial dos seus produtos para serem colocados em prática. Formata o preço desse terminado produto, trabalha a questão da venda e aí se vendeu, tem dinheiro. Se tem dinheiro, a gente tem que controlar para retornar ao ciclo. Em sala, para aprender, são muitos os microempreendedores individuais que participam da oficina uma vez na semana. Ao todo, são 35 inscritos que, a cada semana, participam de um novo módulo. E novo aprendizado, com aulas que duram cerca de 4 horas. A gente decidiu fazer microempresa e procuramos o Sebrae. E o Sebrae está nos orientando, porque estava difícil colocar o preço, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui no Palácio Ficato, eu era funcionário. Eu fui funcionário do seu Leonardo há 15 anos, né? Hoje eu tenho 7 anos, que é meu hoje, né? Sou dono da loja hoje. Então, hoje, cada dia que passa, estamos ampliando. Ampliando para a gente ter um conforto com os nossos clientes. Hoje eu tenho uma salinha de espera com televisão, tem água gelada, um industrial para tomar a sua água. A sua empresa quer crescer? Então, temos o produto certo, que é o Sebrae Tech, que traz a você a competitividade, aumento nas vendas. Com isso, a inovação é notória na sua empresa e o cliente percebe esse produto implementado na sua empresa. O empresário pode ir até o Sebrae mais próximo e solicitar, dizer exatamente qual é a necessidade, qual é a demanda. E aí, o que nós fazemos? Nós cadastramos isso num sistema específico e aí nós recebemos dos nossos consultores terceirizados algumas propostas. A proposta de menor valor é a que é escolhida para, então, atender esse cliente que a gente entra em contato novamente. Música 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 Música